A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado, compre gemas e benção da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Patch aqui no canal, eu sou o Japeta. Galera, ano de hoje, vou mostrar aqui mais uma missão da nova área da 5.2, ela fica perto aqui do boss novo da Shasta, mas fica na parte de cima, tá? Você pode vir por aqui ou por aqui, eu vim por aqui, tá? Se você vem por aqui, aí você vai ter que pegar aqui nessa parte, ó, vai ter que pegar esse negocinho aqui, ó, vai clicar aqui em entrar, ó, pra ele te jogar lá pra cima, tá? E aí chegando aqui nessa parte, você pode começar aqui a missão assim que chegar perto aqui do Kukusauro. Agora a gente vai ter que derrotar aqui o Kukusauro. Ok, agora alcance Kururuki. A gente vai utilizar aqui o Kangaskhan. Então tá ali o Kururuki, segura o E aqui do Kangaskhan, pra poder escalar aqui as paradas. E vamos conversar aqui com ele. Aí ele correu. Vamos seguindo. Entra aqui. Vai seguindo ele. Vai continuar aqui. Indo pra frente. Pega aqui a parede. Entra. Ok, chegamos aqui onde tá o Kukusauro. Bate aqui na pedra pra salvar ele. Agora tem que escolher um dos dois remédios pra dar pra ele, tá? Eu vou usar aqui a poção mais eficaz. Ok. Agora tem que derrotar ele aqui de novo. Depois disso, é só voltar de onde a gente começou a missão. E falar lá com a Mascal novamente. E é isso, galera. Terminamos aqui então a missão. Ganhamos a Dilema da Vetsauro, tá? O nome da missão. 30 gemas essenciais. E também ganhamos uma conquista. O nome da conquista é Faça Kururuki tomar seu remédio. Não é muito, mas é um começo. É isso. Então, não se esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo. Siga a playlist da 5.2. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e... Fui! Fui! Parou! Fui! 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 Tchau.